Una Adetan, adolescentes comprometidos com Deus. E que nada vai se deter, porque Deus é bem maior. Seu Deus conosco, eu creio. Eu creio na promessa que Deus fez. Nem que o milagre de paz não tem. Nem que o milagre de paz não tem. Se eu não sou o milagre, não deixe-me parar. Não deixe-me parar, porque eu vou resistir. Vou avançar, vou conquistar. Eu creio que o tempo é de Deus. Eu creio na promessa de Deus. Eu creio no chamado de Deus. Ele escolhe, ele só vem cada dia. Ele quer que o tempo é de provisão. Ele é a paz, pode curar. Ele é barato em todas as escadas. Ele é barato em resumir. Ele é barato em todas as escadas. Eu vou ser tudo, como eterno na fé e na paz A mãe e a mãe, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe Eu vou ser tudo, como eterno na fé e a mãe Mas Deus é fiel, mas o filho que prometeu E o que vai acontecer? E o que vai acontecer? Ele me curtirá porque eu tenho bebido e a bebida E o que vai acontecer? E o que vai acontecer? E o que vai acontecer? Não deixe-me parar porque eu vou insistir Eu vou avançar, vou conquistar Eu vou conquistar Eu creio que o Senhor é de Deus Eu creio que o Senhor é de Deus Eu creio que o Senhor é da minha vida Ele me defalte e chome na batida Ele é que Deus foi provisável Ele é a excusa de curar Ele é a glória das faras Ele quer estar a morte e ressuscitar Oh, 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 oh Vou vencer no mundo mal Oh, 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 oh Eu vou vencer no lugar Eu não vou, 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 não vou. Quando Deus é fiel, vai cumprir o que prometeu. Deus é o que vai conseguir, vou encerrar o nosso amor Não vai ser que eu vou fazer o meu amor Eu vou fazer o meu amor Pois Deus é fiel, vai conseguir o meu amor O que gobeu, o que gobeu, o que gobeu Ele, ele vai conseguir, vai conseguir Ele vai conseguir, o que gobeu O nada é tão, adolescentes comprometidos com Deus